Música Senhoras e senhores, esse é o Bandit, o cão surfista, o pug que adora pegar uma ondinha, que adora dar uma remada com a mamãe, sim, um pug. O Bandit Fernandes, propriedade de Rafael e Gabriela Fernandes. Olha o surf. Pode-se constatar que a onda não é lá essas coisas. O surfista sabe o que faz. Rema para a direita, rema para a esquerda, espera, se prepara, eu tenho que me preparar para o resgate. Vamos lá. E ela está na onda. E lá vai Bandit, o surfista canino. Aloha! Aê, ubatubassupi!